Fala galera do Giratec, hoje iremos iniciar a nossa playlist de máquina de cartão do Mercado Pago, logo após a vinheta. Fala galera do canal Giratec, beleza com vocês? Eu sou o Antônio e hoje a gente vai começar a nossa playlist de máquina de cartão do Mercado Pago. Lembrando que a gente já tem a maquininha do Cartão do Mercado Pago, aqui já tem vídeo dela aqui no canal, estou deixando o link aqui na descrição. Todas essas máquinas tem na loja L12 Barato, estou deixando o link da loja L12 Barato aqui embaixo. Então a gente vai fazer um box dela aqui agora, para a gente ver o que vem dentro da caixa. Então galera, a gente vai abrir aqui agora, depois de estar aberta aqui, a gente vai tirar aqui o lacre dela, olha só, e vamos abri-la aqui. Então, a gente já se depara aqui, não tem mais nada aqui dentro da caixa, então a gente já se depara aqui com a nossa maquininha, vou tirar ela aqui de lado e vamos ver o que mais vem dentro da caixa aqui. Vamos abrir aqui de lado. Aqui a gente tem os manuais de instruções, certo? Eu vou deixar aqui e vamos ver o que mais tem aqui. Legal galera, tem aqui uns adesivos, né, para você estar colocando aí na sua loja. É, ué. Bem legal, certo? Esse aqui do Mercado Paga é bem legal, ele coloca uns adesivos aí para o cliente já saber, né, que você está aceitando cartões. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aqui dentro a gente tem aqui o cabo, né, de alimentação, o cabo USB. Lembrando que não vem a fonte, então só vem aqui o cabo, né, de carregamento. Aqui está a nossa ponte mini, né. Então, olha só, ela tem aqui esse teclado aqui, né, que é o tradicional das maquininhas. E a gente tem aqui o botão de anular, o botão de entrar, o botão de limpar. E aqui o visorzinho aqui tradicional, né, não é um visor touch e não é o visor, né, que é colorido. É aquele visor tradicional mesmo que eu vou já ligar para vocês verem o estilo dela. Aqui do lado a gente tem aqui o local de ler, né, o cartão, onde você encaixa o cartão. Aqui embaixo a gente tem aqui a entrada de carregamento, né, onde você alimenta a maquininha. O botão de ligar e desligar a máquina. É o lugar de colocar uma alça, certo? Ela é uma maquininha via Bluetooth. Vou ligar aqui para ver se ela está, né, com carga. Então, ela ligou. Está mostrando aqui que está ligando. Observa como é que é o monitor dela, né, o visor dela. Ela já vem aqui com carga. Como vocês podem ver, é uma máquina bem legal. Eu estou aqui já no meu mercado pago. Estou aqui com meu celular e a maquininha já está configurada, como vocês podem ver. Aí o que acontece? Se você vem aqui, quando você for fazer alguma compra, vem aqui, né, quando você for cobrar, vem aqui do lado no aplicativo e vem na opção cobrar. Aqui já vai estar conectada a maquininha. Procura a opção cobrar com ponte. Cobrar com ponte. Eu vou colocar aqui um valor qualquer. Vou colocar aqui um real. Adicionar aqui na maquininha. Vou destravar ela aqui e adicionar o cartão aqui, ó. Adicionei. Ela já leu aqui o cartão. Então, eu vou colocar aqui OK. Crédito ou débito? Vou botar aqui débito. Então, ela vai se conectar diretamente com a maquininha, né, o aplicativo. E aqui já aparece a opção de colocar a senha, né? Não sei se está dando para vocês verem aí. Está aí, ó. Senha. Então, eu vou colocar a senha aqui agora. Depois de digitar a senha, a gente vai apertar em OK. Então, ele vai se conectar ao celular e pronto. Já está feito, né? Você recebeu semelhante a pouco, né? Porque eu fiz um teste, mas continuar mesmo assim? Continuar mesmo assim. Porque eu tinha feito um teste há pouco tempo atrás. Então, aí está feita a compra de um real pela maquininha. Então, você tira o cartão e entrega para o cliente. E aqui está o valor da sua maquininha que você recebeu. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da maquininha Ponte Mini. Então, está vindo aí outros vídeos de outras maquininhas da Mercado Pago, né? Do Mercado Pago aí para vocês. Galera, não se esquece de deixar o like, ativar o sininho das notificações e estar inscrito no canal, galera. Estou contando com vocês e valeu!